e aí tá tô esperando essa porca legal aí 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 a forma de memória pode chamar você já não tem não tem não vai começar tá Não desliga aqui, não desliga, calma, fica na calma. Você tem que ser fácil, você tem que ser desgada, vai dar uma barriga, mas tem que ir. Sério, filho? Tá valendo nada nessa porra, tá valendo nada? Eu. Eu falo que eu tenho fã, mano, de live gay. O peixe não entrou, tem que entrar. Nossa. Caramba, a gente tem que desce. Não sei onde os caras estão, mano. Quem tá fazendo soco? Que salas estão, cara. Ah, o louco não encontrou meu capa, cara. O que porra é isso aqui? Ai que ai? Uma tabute? Sem foder O pinho subiu mano Vai morrer pro gai Oh louco Posso ficar ligando? Vocês entraram? Só que falta você perder, vocês vão perder a sala O que foi? Osssss Eu gravei ainda essa caralho Você tomou na tela O que tem? Não contou meu tiro Nossa eu dei no pote Ah porque ela deu naquele ruim do rifle Dei no pote de ar Adeus Eu levou os 3 A Natália levou os 3 Vocês são muito ruim Vocês são muito ruim Vocês são muito ruim Vocês são muito ruim Mas como que vai criar? Demorou Quinta da sala ai Já que tem porra Ah eu saí da sala caralho Como que? Puxando de novo Tem que puxar mais também Vai pra ela bater no seu juzinho comendo aqui por enquanto Quinta logo Victor O cara vai criar outra Mas não dá pra entrar cara É partida É partida Erespecial Erespecial Fal� Falta 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 Quinta Quinta Ele tem que criar uma sala Mas ele falou que ia pedir pra outro cara criar Ele falou que ia ser a sala mesmo Certeza que ele tem, mas ele tinha duas salas Chama ele de volta então Não Olha porra O louco Eu não sabia que era Obrigado Ai ai Já que o mensagem eu vou estar sem bateria já Poxa 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 Quero ver o x1 do junior E eu vou subir a boca Tomar a câmera fica um beijo E Da outra Ela Tua grava Pega 12% e te dar outra Aquele 360% e ta no pote dele No pote dele e zoa ele pra caralho Ele não mata ele Fica zoando ele daqui Fica zoando ele assim Ele chega ali e manda no Youtube E clipado daquele arrombado Isso é engraçado Vai ficar demais, mano Se eu tenho que Liga pra ele aqui, fala o que vai acontecer Vou começar Eu não toco uma testura Eu não consigo pegar Ela deu um joguinho Ele matou no papo Ele é o que fala Ela me deu um Ela deu um Ela matou você Eu não tiro o peito Tá mancando? Não é mesmo? Descobri? Uma aqui Outro Muito fraco Descobri esse cara De raiva Só sobrou de mim Ah, tô sem Deixa pra mim ainda Vira clipado Passando de um peito Ele vai dar Para vocês Quero esse cara Mano, foi morrer pro gás Zoa, zoa, zoa Nossa senhora Vai virar clipado Vamos ver Vamos ver Vai tá começando já Ah, não tá bagulho de vida, né? Quase que eu comprei ainda Só comprou 12, mano Acho que não vale a pena neg Eles vão ficar de longe Eu acho que tô de deslouro Quê? Quê? Não, não Tô de velha, louco Susca Mas eu não lava É, deslouro? Isso daí é velho, porra Mas deslouro? Mas deslouro? É bom É bom Sabia? Não é? Ah tá, achei que era Achei que era mundo do PEC, meu Não, não 16, bateria já, mano Os caras já urchou Oh, deslouro Que lá, Dugui Oh, tem as costas, Dugui Se ele sujasse, ia falo, Dugui Essa menininha tá em choque Oh, oh, tá em choque mesmo Pô, não toca tudo gel, porra Você atrapalhou muito essas paradas Sabia, né? Eita 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 Essa senhora Nem vento Vou postar ainda meus dados na agulha Vou ser parte Eita 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 Tô vendo Tô vendo a menininha lá atrás Não Tem alguém com você aí, Victor? Não Eita 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 Grava 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 olhando ele Mira nele Olha lá o lixão Nossa Eita 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 Olha esse Lá ele tava com o gelo branco Lá no canto Aqui Tá branco O bagulho é azul E eu achei Procurando gelo branco É claro Gelo branco Tá avançando Onde que tá o Júlio? Tô com o gelo branco Tô com a minha Tô com o gelo branco Tô com o gelo branco a gente tem que fazer ele fica sozinha, você vai acabar com ele não tinha nem que fazer agora eu falo, dito, eu estou eu não vi a partida inteira, eu falo, dito, eu só vi no final ah, eu preciso carregar o celular, mano tá com atenção, tá aí? acho que tá vou pegar o carregador quem quiser pegar um capa ali comprei obrigado nossa, o Lucas deu o mercado o Lucas deu o mercado o Lucas deu o mercado Rafaela, poderia passar o meu celular não, velho ai, o cara caiu no meu prazer pegou o carregador oi, oi, oi nem andei nem dando, velho olha os caras lá em cima, gay, lá em cima ah, não, velho, eu vou pegar isso aí tô zoando, eu vou pegar tô falando zoando mas olha os caras lá em cima do morro ah, mas lá pode ir morrando ah, pode? ai, que graça o morro pode? é x1, é... e aquele gelo branco lá na pele alguém digita lá? seu Deus voltei é e ai por啊 ele é é é é é é é é é Vamos lá. 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 Vamos lá.